Música Nossa missão é contribuir com a formação pessoal de crianças e adolescentes, desenvolvendo competências socioemocionais por meio da integração entre a educação e o esporte competitivo. 2020 foi um ano que mais do que nunca exigiu superação. Nós superamos esse ano com muita dificuldade, mas sabendo que na frente, no ano que vem, vai ser muito melhor. A superação a gente consegue transformar desde uma situação ruim numa situação muito boa. Música No início do ano, como já é tradição, fizemos a entrega de materiais esportivos para escolas, promovemos reuniões presenciais com pais de alunos e realizamos dois encontros presenciais da formação de treinadores, no nosso método DNA Superação. Em março, fomos surpreendidos pela pandemia de coronavírus e tivemos que nos reinventar. Realizamos mais de seis encontros online da formação, além de produzirmos 32 videoaulas, enviadas semanalmente aos treinadores e treinadoras. Promovemos 945 treinos, participamos de um amistoso internacional com um time da Colômbia e participamos de dois campeonatos online com equipes do competitivo e do desenvolvimento, unindo São Paulo e Minas Gerais em um só time. Realizamos ainda três treinos abertos, contando com mais de 130 participantes em cada, transmitidos ao vivo pelo Zoom e pelo YouTube. Além de 25 lives com nomes importantes do esporte, que chegaram a receber mais de 120 participantes. Algumas de nossas ações em 2020 foram respostas diretas para o desafio imposto pela pandemia, com foco na motivação e na mobilização de nossos alunos, organizamos o Desafio Superação, uma gincana online que combina técnica, valores e superação, com atividades semanais enviadas aos alunos atletas. Organizamos também duas campanhas de arrecadação de recursos para a distribuição de vales cestas básicas para as famílias do Instituto. Foram R$ 121.650,00 investidos. Na primeira campanha, entregamos 770 cestas básicas. E na segunda campanha, foram 741 famílias contempladas. Além das cestas, distribuímos máscaras, 1.100 litros de leite e 54 kits esportivos, para alunos atletas do Pilar Competitivo poderem continuar os treinos em casa. Eu venho aqui agradecer ao Instituto de Superação por todo o apoio, o financeiro com o cartão alimentação e as aulas online, todos os exercícios têm sido muito bons para o Pedrão. Eu só agradeço. Olha o Instituto de Superação. E a nossa principal festa não poderia deixar de acontecer. No dia 28 de novembro, reunimos alunos das 26 escolas públicas de São Paulo e Minas Gerais, num total de mais de 130 participantes. Foram seis desafios esportivos atrelados aos nossos valores, distribuição de mais de 140 brindes, depoimentos de 11 importantes nomes do esporte brasileiro e homenagem a um aluno de cada escola e equipe competitiva, pelo seu comprometimento com os valores e pela participação nas atividades do Instituto durante todo o ano de 2020. Preparados? Boa sorte a todos! Valendo! Foi emocionante ver a dedicação dos nossos alunos e alunas, que deram o seu melhor. Nossos valores e as competências emocionais estiveram presentes em todos os momentos do ano. O Jesus Superação ajudou a melhorar a minha estima, minha saúde e minhas notas na escola. Obrigada! Acho que o Instituto Superação está ajudando muito a gente. Ajudou eu na escola, ajudou eu no basquete, me ajudou a me esforçar, me inspirou. Só tenho a agradeção do Instituto Superação. Agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito pelo meu filho e por nossa família. Vocês têm mudado muito a nossa vida. Obrigado, Instituto. Obrigado por tudo. Agradecemos a todos os parceiros que nos ajudaram a superar os desafios de 2020. Agradecemos a todos os amigos do Superação que contribuíram com as atividades do Instituto ao longo do ano. Sem o apoio de vocês, nada disso seria possível. Obrigado. Um. Transcrição e Legendas Pedro Negri